Olá meus amigos tudo bom com vocês sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal o tema do vídeo de hoje pessoal é cuidados que devemos ter com nossas rosas do deserto no período do inverno e uma das perguntas mais frequentes né que meus clientes se perguntam é essa posso deixar a rosa do deserto a rosa do deserto na chuva bem pessoal no verão até pode no verão eu aconselho que deixe na chuva que não vai ter nenhum problema mas no período do inverno eu aconselho que não e não deixe na chuva porque o inverno é frio chove e faz pouco sol aí não dá tempo o substrato secar aí acaba que em alguns casos é causa aprodescimento né nas raízes e termina que mata algumas plantas aí por isso que eu aconselho que não deixe não deixe na chuva eu aconselho que vocês procurem um local na casa de vocês como aqui ó um local protegido da chuva e que pegue sol e pega um pouco de sol aqui elas pegam todo sol da tarde o resultado está sendo ótimo né olha só tem planta até com flores né estão meio verdes não entraram em dormência essa daqui estava na chuva né ela entrou em dormência caiu todas as folhas aí eu retirei da chuva já está recuperando já estão nascendo brotos em breve vai sair botões para colocar flores também outra dica que eu dou para vocês é a questão da rega né evite regar muito a rosa do deserto e vocês no período do inverno eu só coloco água quando está extremamente seco quando está bem seco substrato é que eu coloco água eu só coloco água quando ela está começando a ficar mole cáldex né quando ela começa a desidratar ela começa a ficar um pouco mole aí eu rego e não coloco muita água só rego bem no período do verão né no verão sim elas gostam de água mas no inverno não eu agora vou mostrar uma planta para vocês de uma cliente vou mostrar o que aconteceu com ela olha só pessoal no cultivo da rosa do deserto nem tudo são flores né olha só o que aconteceu com essa aqui essa planta aqui não é minha de uma cliente né como eu já falei isso aqui o que aconteceu pessoal eu só fui essa planta estava tomando pouco sol e a pessoa regou demais né colocou muita água no período do inverno não é legal por isso que eu sempre aconselho colocar pouca água no inverno por causa do frio né no substrato demora para para secar aí acaba acontecendo isso aqui ó vou tentar aproveitar esses galhinhos vou tirar esse restinho desse dessa podridão aqui e vou tentar enraizar esses galhos e a parte do tronco aqui já já era tá morto e é isso aí meus amigos vou ficando por aqui no vídeo de hoje foi esse Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo